Em movimento retilíneo, sigo em frente sem parar Trânsito congestionado, me obriga a ir devagar Estou cegado de estruturas provisórias Prédios, carros, ônibus, cidade cinza Ilhado nessa multidão de incertezas Se a gentileza gera gentileza Não entendo o porquê Nos importamos mais com a beleza exterior Se com os olhos fechados é que posso enxergar o meu interior Licença aqui seu doutor Vou entrar por seus ouvidos Mesmo que você não queira Daqui sai sons e ruídos Só o maluco de primeira Só o cheiro da zoeira Que se espalha pelo A Estava escrito nas estrelas O som se espalha pelo A O som se espalha pelo A Vencer não se resume em ganhar Vai depender da sua força de vontade e lugar Pois hoje eu sei o quanto é precioso amar Sei que sonhar é necessário, mas já é hora de acordar A cidade é cinza Faça sol ou caia chuva Alameda ou avenida Da arco verde, ar e canduva Tempestade e chuva fina O sol quente aquece a vida Arrasta um pouco o muvuca Camelôs, guetos e vilas Hoje é dia de neblina Essa é a cidade cinza Onde o centro fede a mijo Prostituta nas esquinas A metrópole do medo Dinheiro pressa na rotina Monocromáticas sem alma Bem-vindos à cidade cinza Bem-vindos à cidade cinza Choveu, alacou A cidade parou Em questão de segundos Lebo de susto e formou Luzina Badulaque Prontos pro ataque Ilhados nessa vasta imensa E não do mal que invade Em questão de segundos Pode se perder tudo A miséria é um insulto Motiva a fé do mundo Em questão de segundos Pode se perder tudo A miséria é um insulto Motiva a fé do mundo Motiva a fé do mundo Bye, bye, bye É o dinúvio, é o dinúvio Em questão de segundos, pode se perder tudo Vencer não se resume em ganhar Vai depender da sua força de vontade eu tocar Pois hoje eu sei o quanto é precioso amar Sei que sonhar é necessário, mas já é hora de acordar Vencer não se resume em ganhar Vai depender da sua força de vontade eu tocar Pois hoje eu sei o quanto é precioso amar Sei que sonhar é necessário, mas já é hora de acordar